Salve, salve, amigos da contabilidade do Tranquilo com vocês. Aqui quem fala é o professor Fábio Vasconcelos para darmos continuidade, né? Da continuidade aqui a nossa aula sobre a NBCTSP e estrutura conceitual do setor público, tá bom? Então vamos falar agora nesse nesse bloco sobre os elementos das demonstrações contábeis, que são tão importantes para a gente entender como que é o dinamismo da entidade do setor público, tá? Como que é feito o registro ali, certo? Como que são feitas as demonstrações contábeis. Tudo isso depende dos elementos das demonstrações contábeis, tá bom? Então, sem mais delongas, caderninho, canetinha na mão, olho na tela. Bom, vamos começar aqui, pessoal, falando sobre o conceito, né? Um pouco de conceito, já que a estrutura é conceitual, vamos tratar um pouco de conceito, tá bom? Então, o que seriam aí esses elementos das demonstrações contábeis, pessoal? Esses elementos das demonstrações contábeis, eles são ali estruturas básicas, tá? Estruturas básicas a partir das quais as demonstrações contábeis são elaboradas. Então, percebam que para que haja a elaboração das demonstrações contábeis, devemos nos utilizar dos elementos efeitos das demonstrações contábeis, tá certo? Por enquanto, lembre-se disso, daqui a pouco eu vou falar quem são esses elementos, tá? Na verdade, já tá aí pra você, né? Já tá aqui, ó, falando aí quais são os elementos das demonstrações. Então, esses elementos, eles são utilizados para a elaboração das demonstrações contábeis, tá bom? Esses elementos, pessoal, das demonstrações contábeis, eles são vistos ali como sendo classes amplas, tá? Classes amplas que agregam os efeitos financeiros e não financeiros das transações e outros eventos com características comuns. Então, é a partir desses elementos, tá? Onde se agregam ali os efeitos financeiros e não financeiros das transações do setor público, tá? Por exemplo, um ativo, tá? Um ativo, ele é um elemento da demonstração contábil, tá? Então, esse ativo, essa classe ativo, ela vai agregar o ativo circulante, não circulante, vai agregar dentro do circulante o caixa, né? Os estoques, os clientes, certo? Então, essa classe do ativo, né? O ativo em si, ele vai agregar ali várias situações financeiras e não financeiras, tá bom? É isso que esse trecho quer dizer, certo? Ainda, esses elementos, pessoal, eles fornecem ali o ponto inicial para se reconhecer, classificar e agregar dados e atividades econômicas de maneira a fornecer informações aos usuários. Então, percebam que através desses elementos das demonstrações contábeis, onde podemos ali reconhecer, classificar, agregar todos os atos e fatos que temos no ente público, né? De transações que são, que acontecem no dia a dia. E é através desses elementos que o ente público, ele pode fornecer, fornecer informações aos usuários, né? Infornecer é uma palavra que não existe, não é isso? Então, lembre-se, esses elementos, eles permitem com que a entidade pública, ela forneça informações aos usuários, tá bom? Selezinha? Tranquilo? E lembrando a vocês que os elementos das demonstrações contábeis, eles são divididos em seis, né? Eles são ali os ativos, os passivos, as receitas patrimoniais, né? Que são, que são classificadas no setor público como sendo a VPA, né? Que é a variação patrimonial aumentativa, as despesas pelo enfoque patrimonial, que são as variações patrimoniais diminutivas, as contribuições dos proprietários e as distribuições aos proprietários, tudo bem? Bom, vamos começar falando agora do ativo, que é o primeiro elemento ali das demonstrações contábeis, tá bom? Então, qual seria o conceito de ativo, pessoal? O ativo, ele é um recurso controlado no ativo presente pela entidade como resultado de evento passado, tá? Isso você encontra lá na estrutura conceitual no item 5.6, tá bom? Então, vamos lá, o ativo, ele é um recurso. Temos aqui três situações para o ativo, ele é um recurso que é controlado pela entidade no presente e também é resultado de evento passado. Vamos falar primeiro aqui sobre o recurso. O que seria aí um recurso, pessoal? Esse número 1, deixa eu apagar aqui, tá? Eu sou um pouco perfeccionista, então eu preciso colocar esse número 1 aqui para vocês bonitinho, senão eu não vou dormir hoje, tá? Então, aqui ó, 1. Então, o que seria um recurso, pessoal? Um recurso, ele é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. Pausa, 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 pausa. Olhem para essa cara feia do professor aqui que vos fala, olhem para cá, tá? Vamos lá. Um ativo, pessoal, ele é um recurso, tá? Um recurso, tá? Mas, um recurso, e aí, o que é um recurso? Um recurso, pessoal, ele é um item, tá? Um item que ele pode ser visto por duas exóticas. Um item que ele tem um potencial de prestar serviços para a sociedade, tá? Ou ele é um item com capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, tá bom? Então, vejam que a gente divide recurso em dois. Um item com potencial de prestação de serviços e um item com capacidade de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade pública, tá bom? Estamos falando em contabilidade em contabilidade pública, beleza? Então, vamos lá. O que seria um item com potencial de serviços, potencial de prestação de serviços? Um exemplo, uma ambulância no setor público, tá? Uma ambulância, ela é utilizada para prestação de serviços públicos, então, ela é um item que tem potencial de prestar serviços públicos, tá? Ela é um recurso que um ente público tem e, por sua vez, ela é um ativo, ela é registrada ali no ativo imobilizado daquele ente público, tá bom? Então, vemos que uma ambulância, ela não é utilizada para prestar, para fazer, para vender alguma coisa, né? Para ter futuros fluxos de caixa, por exemplo, tá? Não é não para isso que se utiliza uma ambulância no setor público, tá bom? Ela é utilizada única e simplesmente ali para prestar serviço à população. Então, por mais que esse item seja utilizado na prestação de serviços, tá? Para a população, esse item, ele é também um recurso, por sua vez, ele é um ativo, certo? Ou ainda, vamos supor aí que um ente público, que uma empresa pública, ela tem ali uma máquina onde ela produz os seus produtos, produz os produtos, né? Onde ela faz ali, onde ela cria os seus produtos e ela vende aqueles produtos, tá bom? Então, vejam que essa máquina, ela tem uma capacidade de gerar benefícios econômicos para aquela sociedade, não, para aquela entidade pública, tá bom? Então, é através daquela máquina que aquele ente público, ele gera fluxo de caixa, certo? Normal isso acontecer, tá bom? Então, vejam que há duas óticas para um recurso no ente público. Na grande maioria, praticamente 99% das vezes, um ativo, ele é usado para a prestação de serviços públicos, tá bom? Mas existe também ativos que o ente público tem de, que também tem a capacidade de gerar benefícios econômicos. Um exemplo ali, uma máquina de xerox dentro de uma universidade pública, tá? Essa máquina de xerox, os alunos, eles pagam ali um valor, uma taxa, né? Na verdade, eles pagam uma taxa ali, tá? Para usar aquela, na verdade não é taxa, na verdade é tarifa, o termo correto é tarifa. Então, os alunos, eles pagam uma tarifa para utilizar aquela máquina de xerox e você perceba que aquela máquina de xerox, ela vai ficar dentro do ativo mobilizado daquela Universidade Federal, tá? Por quê? Porque através dela, a Universidade Federal, ela consegue ali ter benefícios econômicos futuros, gera caixa, gera retorno financeiro, tá bom? Lembrem-se disso, certo? Isso vai ser importante para a gente estudar mais na frente quando o ativo, ele for gerador de caixa e quando ele não for gerador de caixa. Então, dentro do ente público, a gente tem duas NBCTSPs, a NBCTSP09 e a 10, que trata ali de ativos geradores de caixa, como é o exemplo aí dessa impressora que eu, essa máquina de xerox, né? Que eu falei, ela gera fluxo de caixa, né? E um ativo não gerador de caixa, que é o exemplo da ambulância que eu dei, tá? Então, são duas óticas diferentes, mas as duas são consideradas recurso e, por sua vez, são consideradas ativo. Beleza? Tranquilo? Me estendi aqui porque esse ponto é importante, tá? Ainda, um ativo, pessoal, ele, para ser ativo, a entidade pública tem que ter o controle sobre esse ativo, né? Então, esse controle, ele envolve a capacidade da entidade pública em utilizar esse recurso ou controlar o uso por terceiros, tá? Então, se a entidade pública, ela consegue utilizar aquele recurso, tá? Ou controlar o acesso de terceiros, por exemplo, controlar o uso por terceiros, esse item pressupõe-se que ele é controlado pela entidade pública, tá? Então, eu falei até aqui, ó, até aqui, tá? Por exemplo, vamos supor que um prédio público, um ente público, ele controle ali, ele consiga restringir o acesso de terceiros para, naquele prédio público, tá? Então, se essa entidade pública consegue restringir o acesso, tá? De terceiros, restringir o acesso de todo mundo ali naquele prédio público, pressupõe-se que ela tenha o controle sobre aquele prédio público, tá bom? Então, aquele prédio público, ele é visto como sendo ali um ativo também, tá bom? Bom, ainda, informação importante, a propriedade legal, tá? A propriedade legal não é uma característica essencial de um ativo. Ou seja, para ser um ativo, não necessariamente o ente público precisa ter a propriedade legal daquele bem, né? Para que o ente público possa registrar esse bem ali, esse recurso no seu patrimônio, não necessariamente ele precisa ter a propriedade legal, tá? Um exemplo ali é o próprio leasing, né? Vamos supor que um ente público, ele comprou veículos para a sua utilização diária e esses veículos foram comprados através de um leasing, né? De uma operação a longo prazo, parcelado, né? Então, esse leasing vai fazer com que esses veículos, eles ainda não sejam de propriedade legal daquele ente público, tá bom? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, o ente público pode sim registrar esses veículos ali no seu ativo, tá bom? Pode muito bem, por quê? Não é a propriedade legal que vai determinar se aquele ente público vai registrar aquele ativo no seu patrimônio, não é, tá? Porque existe uma coisa chamada essência sobre a forma, tá? A essência dessa transação foi a compra de um ativo, tá? A compra de um recurso com potencial de serviços no qual a entidade vai controlar que foi resultado de evento passado, tá bom? Então, vejam que a essência da transação fala muito mais do que a propriedade legal propriamente dita, né? A propriedade propriamente dita, vocês entenderam, não é? Então, lembre-se disso. Ter a propriedade legal daquele recurso não quer dizer que a entidade pública não pode ou não registrar esse ativo no seu patrimônio, tá bom? Mas tem uma informação importante ainda, tá? Como eu falei pra vocês, por mais que o ente público não precise da propriedade legal pra poder registrar aquele ativo no seu patrimônio público, porque aí advém do que chamamos de essência sobre a forma, ter a propriedade legal desse bem é um indicativo de que aquela entidade pública, ela controla aquele recurso, tá? Controla aquele ativo, tudo bem? Então, lembre-se, propriedade legal não é essencial para que um ente público, ele possa registrar ali aquele recurso no seu ativo, no seu patrimônio público. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, ter o controle, ter a propriedade legal daquele ativo é um indicativo de que aquela entidade pública, ela controla aquele recurso, tá? Então, ela pode ter o controle, é um indicativo de que ela controla aquele recurso. Beleza, tudo tranquilo, então vamos seguindo em frente, tá bom? Então, vamos lá, falamos sobre o ativo, né? Vamos agora tratar do passivo, certo? O passivo, pessoal, é uma obrigação presente, tá? Não é uma obrigação passada, muito menos uma obrigação futura. É uma obrigação no momento, uma obrigação presente, que não se pode evitar ali, tá? Derivada de evento passado, então veja que ela vem ali de eventos passados, né? De evento passado, cuja extinção, olha aí, para se liquidar, né? Para se acabar com essa obrigação, deve, não é pode, é deve, resultar na saída de recursos da entidade, certo? Então, vejam só, temos três situações aqui para o passivo, né? O passivo, ele é caracterizado por ser uma obrigação no presente, tá bom? Uma obrigação presente, que é aí resultado de evento passado, tá? Não é resultado de evento futuro, muito menos um evento presente, tá? Ele é resultado de um evento passado. E que para ser extinto, para ser liquidado, esse passivo, né? Ele precisa aí que saia recursos da entidade, tá? Para acabar com esse passivo, para liquidar esse passivo, deve ter ali uma saída de recursos da entidade. Certo? Beleza? Vamos tratar aqui agora da obrigação presente. O que seria uma obrigação presente, pessoal? Essa obrigação presente, ela é dividida em duas. Ela é dividida em uma obrigação legal ou uma obrigação não legalmente vinculada, tá? Quando não possa ser evitada pela entidade, tá bom? Então, uma obrigação presente, ela pode ser legal ou pode ser não legal. O que seria que legal, não legal, o que é que isso aqui tem a ver com a nossa aula de hoje, tá? Quando eu falo obrigação legal, obrigação não legal, eu não estou querendo falar que essa obrigação, ela está em lei ou não está em lei legal, tem a ver com lei, legalidade, tá? Aqui eu estou querendo falar que uma obrigação para ser uma obrigação legal é porque ela está em contrato, tá? Então, o ente público, ele tem um contrato com o fornecedor. Logo, essa é uma obrigação presente, tá? E é uma obrigação legal porque está em contrato, tá? Pode também haver situações onde o ente público, ele não tenha uma obrigação legal, ou seja, uma obrigação que não é legal, que não é vinculada. Ou seja, é uma obrigação que não está em contrato, tá bom? Então, uma própria provisão ali, tá? Para, sei lá, para extinguir ali um dano público que aquele ente público, por exemplo, ocorreu, né? Fez ali alguma besteira, poluiu algum rio. Então, a justiça determinou que aquele ente público deve limpar aquele rio ali ou pelo menos amenizar o dano, tá? Então, ele tem uma obrigação, tá? É uma provisão, ele tem uma obrigação, tem que registrar aquilo ali, tá? Mas é algo que não está em contrato, né? Não está legalmente, não é uma obrigação contratual, tá bom? Por isso que uma provisão, ela pode ser vista como sendo uma obrigação também não legal. Mas ela é um passivo do mesmo jeito, tá bom? Beleza? Ainda, ela é derivada de eventos passados, como eu falei para vocês, né? E cuja extinção, ou seja, para liquidar, para extinguir essa obrigação, deve resultar ali uma saída de recursos da entidade, certo? Logo, aquele... cadê? Deixa eu só, só um instante... Ah, opa! Logo, aquela obrigação... Vou botar aqui para vocês... Aquela obrigação que não tenha saída de recursos, vou botar aqui, ó, de recursos, para ser extinta, Então, essa obrigação, ela não é um passivo, certo? Lembrem-se, quando temos determinada situação ali, que para ser extinta, ela não tenha uma saída, não precise de uma saída de recursos, Então, essa situação, ela não é um passivo, tá? Lembrem-se disso, certo? Patrimônio líquido, ou situação patrimonial líquida. Eu falei para vocês, né? Que temos seis elementos das demonstrações contábeis no setor público, mas eu não mencionei o PL, eu não sei se você ficou ligado aí, ficou ligada. Eu não falei do PL, tá? Por quê? Porque o PL, ele está dentro do passivo, né? Temos o passivo exigível e o passivo não exigível. O passivo exigível, por sua vez, ele é dividido ali em circulante e não circulante, que é o passivo propriamente dito, tá? Já o passivo não exigível, ele é visto como sendo o PL, né? O patrimônio líquido daquela entidade pública, ou ainda também chamado de situação patrimonial líquida. Portanto, por mais que ele não tenha mencionado explicitamente o PL, ele também faz parte do passivo e, por sua vez, é um elemento das demonstrações contábeis, tá bom? Então, o PL, pessoal, ou então, como chamamos de, no setor público, de situação patrimonial líquida, ele é a diferença, né, entre os ativos e os passivos, após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações reconhecidas no balanço patrimonial como patrimônio líquido, tá? Então, vejam que o PL, ele é caracterizado como sendo o ativo menos o passivo, tá? Eu tenho ali recursos dentro do ativo e tenho obrigações dentro do meu passivo. Então, se eu pegar todos os meus recursos e extinguir todas as minhas obrigações, aquilo que sobra é o meu patrimônio líquido, é o meu patrimônio que não tem destinação, digamos assim, tá bom? Não tem destinação porque vai ficar ali. Eu já utilizei todo o meu patrimônio bruto, né, pra extinguir a minha obrigação. Então, o que me sobrou foi o meu patrimônio líquido, tá bom? Ativo também é sinônimo de patrimônio bruto, tá? Por isso que o nome é patrimônio líquido, porque se eu pego o meu patrimônio bruto, tudo aquilo que eu tenho de recursos, de bens e direitos, e eu usar aquilo ali pra extinguir a minha obrigação, o que vai sobrar pra mim é um patrimônio líquido, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos seguir em frente aqui, tá? Então, pessoal, a situação patrimonial, ela pode ser um montante residual positivo ou negativo, né? De acordo com a NBCTSP, perdão, estrutura conceitual, no seu item 5.28, tá? Então, vejam que se um ativo, se meus ativos forem maiores que os meus passivos, eu vou ter ali uma situação patrimonial positiva, né? Uma situação patrimonial líquida positiva. Se os meus ativos, eles forem menores que o meu passivo, tá? Então, eu vou ter uma situação patrimonial líquida, uma situação patrimonial líquida negativa, né? Ou então, o que chamamos de passivo a descoberto. Passivo a descoberto, tá? Passivo a descoberto. Por que a descoberto, pessoal? Por que passivo a descoberto? A ideia é que os ativos, eles cubram os passivos, né, pessoal? Meus bens, meus direitos devam cobrir ali os meus passivos, tá? Então, aqui eu tenho meus ativos e aqui eu tenho os meus passivos, tá? Vejam que o ativo, ele tá menor do que o passivo, tá? Ou seja, eu só tenho um ativo pra cobrir até aqui, ó. Até aqui eu consigo cobrir com os meus ativos. Mas eu ainda tenho esse trecho aqui que ficou a descoberto. Por isso que o nome é passivo a descoberto, certo? Ou ainda eu posso ter uma situação onde o meu ativo é igual ao meu passivo. Então, eu tenho o que chamamos aqui de situação patrimonial líquida nula. Certo? Deu pra entender aqui, pessoal? Ficou claro aqui pra vocês, tá? Temos ainda a seguinte situação. Temos ainda que o patrimônio líquido, ele é classificado ali em basicamente nove contas, tá? Ele é classificado ali na conta patrimônio social e capital social. Adiantamento para futuro aumento de capital. Reservas de capital. Ajuste de avaliação patrimonial, o que chamamos de AAP. Ajuste de avaliação patrimonial, que a gente utiliza ali bastante, tá? Principalmente na parte de avaliações e afins, tá? Reservas de lucro. Vemos que temos dois tipos de reservas aqui, ó. Reservas de capital e reservas de lucros, tá? Demais reservas que não se classificam nem como sendo uma reserva de capital, nem como sendo uma reserva de lucro, tá? Resultados acumulados e uma conta redutora aqui, que é a conta de ações e cotas em tesouraria, né? Ações em tesouraria, certo? Lembrando que essa conta de AAP, de ajuste de avaliação patrimonial, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, certo? A gente vai tratar disso bem mais na frente. Por enquanto, fiquem com essas informações, tá? Receita, falamos de ativo, falamos de passivo, falamos de PL, demos exemplos. Vamos tratar agora da receita pelo enfoque patrimonial, né? Que é o que chamamos de VPA, variação patrimonial aumentativa, tá bom? Então vamos lá. Uma receita, pessoal, pelo enfoque patrimonial, ou seja, uma VPA, Ela é uma receita que corresponde a aumentos, olha aí, aumentos na situação patrimonial líquida, ou seja, aumentos no PL, né? Aumentos no PL, que não são oriundos de contribuições dos proprietários, tá? E o que seriam aí contribuições dos proprietários, pessoal? Que é um outro elemento das demonstrações contábeis. Contribuição dos proprietários, né? Aos proprietários, não, dos proprietários. A contribuição dos proprietários corresponde, ali, a uma entrada de recursos, tá? Pra entidade pública, a título de contribuição de partes externas, que estabelece ou aumenta a participação delas no patrimônio líquido da entidade. Um exemplo de contribuição dos proprietários é um aporte de capital. Quando um ente federado, por exemplo, ele faz ali um aporte de capital numa empresa pública que ele controla, então ele está aportando, ele está aumentando o capital daquela empresa pública, tá? Logo, aquela empresa pública está tendo o seu PL aumentado, tá? Através de uma contribuição dos proprietários. Mas, esse aumento, né? Essa contribuição dos proprietários, por mais que ela aumente o PL, ela não é uma receita. Ela não é uma VPA. Ela não é uma receita pelo enfoque patrimonial. Vejam que, pelo conceito aqui, VPA, ela corresponde a aumento no PL, tá? Aumento na situação patrimonial líquida, que não seja oriunda de contribuição dos proprietários, tá bom? Então, por mais que um aporte de capital, ele aumente o PL daquela entidade pública, tá? Logo, esse aumento, ele não foi oriundo ali de uma receita, né? Ele não veio de uma VPA, tá bom? Lembre-se disso. VPA, receita pelo enfoque patrimonial, que são sinônimos, são a mesma coisa, corresponde a aumentos no PL da entidade, que não são oriundos de contribuições dos proprietários, tá bom? Então, esquematei para vocês aqui, ó, que uma VPA, né? Uma VPA, ela é um aumento no PL, tá? Menos ali, são todos os aumentos no PL, menos aqueles que são oriundos das contribuições dos proprietários, tudo bem? Despesa pelo enfoque patrimonial. Falamos da receita, né? VPA, vamos tratar agora da despesa pelo enfoque patrimonial, que é a nossa querida VPD, né? Bom, uma despesa pelo enfoque patrimonial, ela corresponde a o quê? Corresponde a diminuições, tá? Diminuições na situação patrimonial líquida, ou seja, diminuições onde? No PL. Do mesmo jeito que a receita pelo enfoque patrimonial, ela é um aumento no PL, tá? A despesa pelo enfoque patrimonial, ela é uma diminuição no PL, tá? Da entidade ali, que não são oriundas de distribuições aos proprietários. Lembre-se, tá? Tanto a receita quanto a despesa pelo enfoque patrimonial, elas não têm a ver com contribuições ou distribuições aos proprietários, tudo bem? E o que seria ali uma distribuição aos proprietários, tá? Essas distribuições aos proprietários correspondem à saída de recursos, tá? Saída de recursos da entidade a título de distribuição a partes externas, tá? A partes externas que representa retorno sobre a participação, ou a redução dessa participação no patrimônio líquido da entidade. Então, da mesma forma que temos as contribuições aos proprietários, tá? E essas contribuições, elas aumentam o PL, por exemplo, um aporte de capital, né? Um aumento de capital social, tá? Temos também as distribuições. As distribuições, um exemplo aqui de distribuição aos proprietários, são os dividendos, tá? Os dividendos, quando aquela entidade pública, aquela entidade ali do setor público, ela paga dividendo, tá? Ela paga dividendo, então ela está diminuindo o seu PL, certo? E, por sua vez, é o que chamamos de distribuição aos proprietários, tá bom? Então, isso, ela diminui o PL da entidade, tá? E, por mais que ela diminua esse PL da entidade, essa diminuição no PL não é caracterizada como sendo uma despesa pelo enfoque patrimonial. Tudo bem? Despesa pelo enfoque patrimonial é toda aquela diminuição que há no PL da entidade, exceto aquelas que são oriundas de distribuição aos proprietários, por exemplo, os dividendos aqui, certo? Beleza? Ficou claro aqui para você, tá? Então, ó, a despesa pelo enfoque patrimonial, a VPD, elas são ali todas as diminuições no PL da entidade, exceto aquelas diminuições que são vistas como distribuições aos proprietários. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo, tudo belezinha, tudo tranquilo. Estão entendendo? Espero que sim. Vamos em frente. Bom, vamos agora de questões para a gente aí entender, fixar o conteúdo, tá? De acordo com a NBCTSP, estrutura conceitual, um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado é letra A, um passivo, letra B, uma receita, letra C, uma despesa, letra D, um ativo. Simples, né, pessoal? Falou em recurso, ó, estamos falando de ativo. Um ativo, ele é um recurso, não é? Um recurso que é controlado pela entidade, né? Controlado pela entidade, né? Controlado no presente pela entidade. E aí, resultado de evento passado, né? Então, esquematizei aqui ativo para você, tá? É um recurso controlado no presente pela entidade, ali que é derivado de eventos passados. Gabarito, letra D. FCC TRT, 24ª região. De acordo com a estrutura conceitual do setor público, o ativo, olha aí mais uma vez, o ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Beleza? Vocês já sabem disso. Para ser considerado um recurso, um item de um TRT deve necessariamente... Olha aí, para ser considerado um recurso. Falei para vocês, gastei um tempinho na nossa aula falando sobre recurso, né? Um recurso... Um recurso... Ele é um item que tem potencial, né? De prestação de serviços públicos, né? Prestação de serviços, tá? Ou ele é um item que tem a capacidade... Capacidade... De gerar... Benefícios, né? Benefícios... Para essa entidade pública. Beleza? Tudo tranquilo? Então, observando aqui as alternativas, vemos que a única alternativa que fala sobre recurso, tá? É a letra E aqui, ó. Que o recurso é, necessariamente, ter um potencial de serviços ou capacidade de gerar benefícios econômicos. É o que eu acabei de falar aqui, esquematizar para vocês. Certo? Portanto, aqui, ó. Gabarito, letra E. Questão inédita. Julgue o item a seguir, marcando certo ou errado. Receita corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade. Olha aí, aumentos no PL da entidade. Beleza? Até aqui tudo bem. Aí ele fala, ainda que oriundos de contribuições dos proprietários. Tá errado, né, pessoal? Uma receita pelo enfoque patrimonial, ela aumenta o PL, mas ela não é oriunda de contribuição dos proprietários, tá? Então, a gente já pode considerar a alternativa como sendo errada. Mas vamos ver o restante, tá? Despesa corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade. Beleza? Então, aqui, diminuições, ó. Menos, né? Na situação patrimonial líquida da entidade, que é o PL, ainda que oriundas de distribuições aos proprietários. Negativo. Isso ainda que matou a questão, né, pessoal? Por quê? Porque tanto as receitas quanto as despesas pelo enfoque patrimonial, elas não são oriundas nem de contribuições dos proprietários, muito menos de distribuições aos proprietários, respectivamente. Portanto, gabarito errado. SESP, Ministério Público de Contas, tá? Analista ministerial. De acordo com a estrutura conceitual do setor público e as demais normas vigentes à contabilidade pública, assinarem a opção correta. Bom, vamos lá. Letra A. A identificação de uma obrigação presente pode ser extinta, olha aí, pode ser extinta, sem a saída de recursos, que pode ser... determina o não reconhecimento dessa obrigação como passivo. Mais uma vez. A identificação de uma obrigação presente pode ser extinta, sem a saída de recursos, determina o não reconhecimento dessa obrigação como passivo. Perfeito, já é o nosso gabarito aqui, ó. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, uma obrigação presente, tá? que pode ser extinta sem a saída de recursos, ela não é um passivo, ou seja, determina que a gente não reconheça essa obrigação como sendo um passivo, tá? Então, aqui está corretinho já. Já é o nosso gabarito, né? Como eu falei para vocês, um passivo, para ele ser passivo, né? Essa obrigação precisa que dela, para extinguir essa obrigação, seja ali, tenha uma saída de recursos. Essa obrigação deve consumir ali recursos da entidade para que seja um passivo, tá? Uma obrigação que é extinta, sem que haja a saída de recursos da entidade, ela não é um passivo. Um exemplo é quando o ente público, ele tem ali uma, por exemplo, tem relaxado a sua dívida, tá? Então, a União, por exemplo, um município tem uma dívida com a União, tá? Precisa pagar a União ali a determinada quantia. Mas a União fez, ó, beleza, município, eu estou vendo que está quebrado, você não precisa pagar isso não, tá? Então, tranquilo, eu vou relaxar a tua dívida aqui. Então, esse relaxamento da dívida, ele não é um passivo, tá? Ele deixa de ser passivo e passa a ser uma receita pelo enfoque patrimonial, passa a ser uma VPA. A gente dá baixa nesse passivo, tá? E essa situação, ela é creditada como sendo uma receita pelo enfoque patrimonial, tá bom? Então, uma obrigação que, para ser extinta, não precise, não precise de uma saída de recursos da entidade, ela não é um passivo, tá bom? Vamos ainda analisar as outras alternativas para a gente entender aqui o assunto, tá? Ainda, o sistema de esgoto de uma entidade, por ser reflexo de uma típica transação sem contraprestação, não deve ser reconhecido como um ativo. Não, pessoal, um sistema de esgoto da entidade, sim, ele é reconhecido. Ele é reconhecido, sim, como um ativo, tá? Se ele satisfizer ali a definição de ativo, tá? E se o custo desse sistema de esgoto puder ser mensurado com confiança, então, o ente público, ele pode, sim, mensurar, reconhecer esse ativo como sendo ali um ativo. Reconhecer esse sistema de esgoto como sendo um ativo, tá bom? Letra C. A transferência de um veículo usado entre entes públicos deve ser realizada pelo custo corrente de reposição do ativo, deduzido da depreciação e perdas do valor recuperável. Isso aqui a gente não viu ainda, a gente vai ver mais na frente, mas, por enquanto, saiba que está incorreto, tá? Letra D. A obrigação de pagamento de aluguel mensal decorrente de contrato firmado de locação de imóveis é classificada como obrigação não legalmente vinculada. E não, né, pessoal? Falei para vocês que para ser uma obrigação legal ou não legal tem a ver com o contrato. Se houve aqui uma obrigação que ela é de aluguel mensal decorrente de um contrato firmado, então ela é uma obrigação legal, tá? Ela é uma obrigação legal e não é uma obrigação não legal, tá bom? Letra E. Um contrato de locação de imprensoras ainda que não haja a transferência substancial dos riscos e da propriedade são indicadores de controle que são indicadores de controle deve ser registrada como ativo. Também não, tá, pessoal? Se não houver ali principalmente a transferência dos riscos, tá? Se, por exemplo, a empresa que locou a empresa que é a locadora dessas imprensoras ela não transferiu os riscos para esse ente público, tá? Então, não há que se falar em registro de ativo, tá? Para registrar um ativo a gente vai ver mais na frente precisa sim que esse fornecedor ele transfira ali os riscos e benefícios para o ente público, tá bom? Beleza? Portanto, aqui o gabarito é a letra A, certo? Bom, fechamos aqui esse trecho, né, da aula fechou aqui mais esse bloco mas na frente a gente vai tratar ali sobre a parte de mensuração a parte de reconhecimento a parte de base de mensuração do ativo e base de mensuração do passivo que na minha visão é a parte mais difícil da nossa aula tá bom? Mas a gente vai tentar aí desmistificar esses pontos para que você possa entender tudo tranquilamente beleza? Vão ser mais delongas aguardo você aí no próximo bloco tamo junto valeu a nós fui